Vamos que vamos, pessoal, iniciando um vídeo aqui na nossa bom manhã do Chamburu Nesta manhã, manhã não, esta tarde, né? Começo de tarde já Vou mostrar pra vocês em 4K, né? Como é que tá a cidade Estamos aí com a temperatura em torno de 20 graus Na beira da praia, né? 20 graus a temperatura Agora dentro da cidade ali em torno de 18, mais ou menos Estamos se aproximando aqui Tem até gente tomando banho no mar, ó A gente tomando banho no mar com 18, 18 graus, mais ou menos É o pessoal turista, né? Que curte a Balneário Camboriú Não importa se tá frio ou não Estamos chegando aqui perto da roda gigante Já convido vocês a se inscrever no canal Clima BC, né? E deixar o like, comente aí também O que vocês acham Eu ia fazer uma live agora à tarde, pessoal, mas... A gente tava numa transmissão ao vivo Em 360, ao vivo em 360, né? Uma das primeiras transmissões em 360 do Brasil E caiu a... caiu a conexão, né? E deu uma impedida de continuar transmitindo Com a conexão móvel Até achei que era um aparelho esquecendo Eu resolvi fazer esse vídeo aqui Daí eu ia voltar em live só No Clima BC normal aqui, né? Eu ia voltar em live só que daí Eu esqueci uma pecinha Que gruda no estabilizador Daí vamos De vídeo mesmo ao invés de live, né? Aí qualquer coisa a gente faz aí na Período da noite Uma transmissão ao vivo E vamos lá Essa live tá sendo feita aí Pelo Macambera 360 Essa live não, esse vídeo, né? Sobre 360 E vocês podem desfrutar aí também De uma bela de uma imagem, pessoal Em 4K, hein? Olha aí, ó Imagem em 4K Vamos até o final do MOLLE O mar hoje tá um espetáculo, né? Mais um de Balneário Camboriú Tá um espetáculo Vim lá da... da parte... Do centro E desde lá até aqui O mar tá um espetáculo aí Muito bonito No dia de hoje Em roda gigante Vamos entrar aqui no... Subir no MOLLE, na verdade, né? E vamos até o final Vou mostrar pra vocês Não temos previsão de chuva Vamos dizer Um bom tempo, né? Sem chuva agora Chega de chuva O sol aí predominando Trazendo alegria aí pro pessoal, né? Que curte Tempo bom, sol Vamos subir aqui agora Essa câmera aqui É bem... estável, pessoal Ela fica muito estabilizada, né? Principalmente no estabilizador Olha, olha Aí, ó Olha a roda gigante Rio Marambaia Olha a prainha lá Como é que tá Tá bem... Bem verdinha hoje E vamos lá Vamos até o final Do MOLLE Final da tarde também tem live ao vivo No canal da Mini Dani Transmissão ao vivo Pra quem curte as transmissões ao vivo, né? E logo à noite aí Se der tempo A gente vai fazer aí no Clima BC Uma livezinha Rapidão Se fosse no verão, pessoal O mar dessa coloração A praia dessa hora Estaria Cheia de gente, né? Estaria cheia de gente Não é o caso De hoje E essa época, né? Essa época É época de frio Algumas pessoas arriscam, né? Tomar banho de mar Assim, pra esse frio Tá louco Gelado pra caramba Vamos ali no final Do MOLLE Depois a gente retorna Fazendo um videozão pra vocês A gente pode pintar essa balneada do Camboriú Chegando aí, ó E digam aí no comentário, pessoal Como é que ficou a imagem, né? Vocês que estão assistindo Seria legal se ficasse um 360 Assim, lá no outro canal, né? Aí, ó Final do MOLLE Vamos retornar? Vamos retornar Não sei se vocês escutam bem o som ambiente do mar Tem uma captação Cada aparelho tem uma captação diferente, né? De áudio Agora, pra ser exato São momentos da gravação Né? Pode ser que você esteja vendo aí No meio da tarde ou noite, né? Mas Momento da gravação agora São meio-dia E 31 Meio-dia e 31 Nós estávamos Fazendo esse vídeo aqui Eu já tô pegando sol Há mais de uma hora e pouca Olha só Sem protetor É pra lascar, né? Olha que da hora Então é isso aí, pessoal Tô ficando por aqui Né? Agradecendo vocês Nesse vídeo Em 4K Um abraço a todos E Mais tarde a gente faz uma live aí Beleza? Também tô testando a câmera, né? Pra ver se a câmera é boa Vocês Comentam aí O que vocês acharam Dessa imagem Beleza? Um abraço a todos Tô pegando o rumo agora De casa E até a próxima, hein, pessoal Valeu a roda gigante Fui Tchau Tchau Tchau